Vocês estão gravando né velho? Não, isso não, isso é muito pessoal. Até eu fiquei com vergonha de gravar isso por você, o Cavaco. Cavaco? Eu tô ligado que vocês gravaram. Cavaco então pegou a velha pra ganhar roupa. A gente deve tá renderizando. Puxa. Eu tô fazendo a thumb. Eu tô fazendo a thumb. Amendoim japonês. Ah, é pequeno? É. Tá pegando por interesse? Pior que eu fui rei aqui agora, acho que fez até uma bola de catarro no meu nariz. Caralho. Aí você tem o interesse. Ó, de novo. Ó, vamos lá hein. Ó, corridinha. Corrida do interesse. Ó, vocês que estão falando que agora o canal virou de Rainbow Six, vocês tem razão. Mas vai ter GTA. Não, mas que porra é essa de fantasma? Mas esse GTA aqui é só por interesse também. É só por interesse. Só quero ganhar dinheiro. Entendeu? Foda-se. Ah, você joga Rainbow Six só por interesse. Mas nem dinheiro você ganha. Só atrás. Ó, mas você sabe que vídeo de Rainbow Six dá mais dinheiro que os de GTA, né? É. É verdade. É sério. Fica a dica aí pra vocês youtubers. Ah, então vou gravar uns aqui. Ah, pera. Não tem o jogo. Mas é engraçado que o Rainbow Six é um jogo que eu tô jogando sem gravar, porque eu gosto de jogar. É, boa. É gostoso, mano. Ah, não é pro interesse não? Não, não. O pior é que não, cara. E o cavaco? Ah, cara, eu me fodi. A galera tá boiando no bagulho de interesse aí. Vai ficar. É, vai ficar. Tipo cavaco, interesseiro. Só tá gravando aqui comigo pra ganhar inscrito. Safado aí. Não é pra ganhar roupa, não? Não é roupa. 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 Nunca sabemos. Nunca sabemos. Tem uma loja que ele pode fazer aquela parceria pra ganhar roupa também, né? É. Acho que eu tinha uns 17 anos, gente. Aí, vai se entregar mesmo? Vai se entregar mesmo? Vai se entregar mesmo, cavaco? Vai se entregar mesmo? Ah, eu peguei uma coroa mesmo. Ah, não. Então conta a história inteira. Você vai ganhar o quê? Roupa? Pra ganhar a roupa. Já que falou, conta a história inteira. Ah, bati aí. E ela tinha um cadete. Cadete? GSI, filho. Puta, um puta dinheiro. Não, na época do cavaco. Na época do cavaco, você era um carrão, velho. Pô, cadete GSI, viado. Me fodi, mano. Caralho, me fodi, mano. Pô, mas você sabe que todo carro, todo carro teve sua época de que era um carro. É, pô. A gente viu hoje o Passatão, mas o Passatão antigamente era foda. Qual que é o outro? O Voyage. O Voyage era um carro fodido, mano. Ah, o Torrada não pode falar isso aí. Qual que era o cavalo? Qual que era a carroça da sua época lá, o Torrada? Cara, tinha muito carro, tinha Opala, tinha Ômega, tinha tudo quanto a cara. Ah, cara, de novo. Ô, Torrada. Tipo, era um carro grande e tal, tipo, um carro de família mesmo. Mas era um carro muito famoso, só que tipo, quebrava pra caralho, velho. Vibiam a gasolina também, você tinha que andar com um poço no porta do alto, ligado? Estilo. Manaldo. Pô, vocês tão falando tanta merda aí eu tô jogando aqui, cara. Ô, Torrada. Ô, Torrada. Olha só, na época a carroça mais foda era feita de marfim, né? Era essa aí. Era de seda. Cara, qual que era o nome do carro, velho? Que que foi, Crass? O que que aconteceu aí? Variante. Tô errando tudo depois dessa história da velha aí, cara. É o Cherokee. Tá foca? Eu passei dentro do checkpoint e não pegou. Variante? Olha, é meio ovo mesmo, velho. Aí. Agora foi. Ô, Cavaco, conta mais aí, velho, essa história aí. Ô, Cavaco, colocou três voltas. Você ganhou uma jardineira? Não, acho que são duas voltas, mas a coisa é grande pra cacete. Porra. Eu... Tô muito fodido. Eu tinha um camarada... Nossa, o Sim é bom. Ele é vivo até hoje. Eita. É sempre, né, velho? Acho que agora vai, hein? Ah, cara, vai explodir. Não explodiu. Caralho, que loucura, velho. Caralho, esse cachorro aqui, mano. Caralho, esse cachorro aqui, mano. Vai, arre, mano. Deixa eu se mexer aqui. Alphix, corrida do Alphix. Alphix, corrida do Alphix. Alphix manda muito. Alphix é pirata, né, meu irmão? Tá no quê? Verdade. Mano, a gente tem que chamar ele pra gravar com a gente aqui, esse viadão italiano. Italiano. E o Alphix é mó prezinha italiano, viado. Cabelinho, tapinha do lado. Caramba. Caralho, moleque. Caramba, moleque é porra. Olha o estilo. Boy magia. Boy magia. Italiano tudo no jarigão. Era mó bonitão, mano. Ele pega umas coloas pra ganhar roupa também, né? Ah, no caso dele, acho que ele ganha uns carros, tá ligado? O cavaco de cavaco, porque tem uns que se contenta com roupa, né? A velha levava o cavaco no braz lá, tá ligado? Faz a festa aí, te pagou a coxinha depois. Aí, era... como é que era? Zump 775? Vixi. Ô, cavaco, agora conta a história pra galera aí, já que você já se entregou da velha. Ah, eu namorei uma coroa, velho. Não, namorou não. Fala a verdade. Fala a verdade. Ah, caí na trap, cara. Fala a verdade. Fala a verdade. Eu peguei uma coroa. Por quê? Ela tá viva ainda, cavaco. Porque ela me dava roupa. Não, né? Mano, na época eu tinha 17, ela tinha uns 40. Nossa, morreu já há muito tempo, velho. Caralho, deve ter virado uma múmia já, sei lá. Fala, cavaco. E aí nós ganhávamos roupinha, né? Não, mas você pegou ela com quais fins? Com os fins de me vestir. Entendi. Caraca. E gozar também, eu gozava gostoso. Tá velhinha? Tá velhota? É. É bom que a boqueta é daora porque não tem dente, né? Não, tinha, cara. O bagulho era doido, fiado. É velho, amor? É. 40 anos, ela tinha a idade que o cavaco tem hoje, velho. Não, mas... Não, mas até as coroas de hoje em dia, né? Não, mas eu vou te falar que as coroas de hoje em dia é toda academia, fi. Tudo rabão gigante. Tem as coroas de hoje em dia aqui. É, e o cavaco pegou qualquer coisa na época dele. Não, mas na época do cavaco, né mano? Era bagulho doido, véi. Na época do cavalo... Do cavalo, caralho. Do cavalo. Do cavalo. Caralho, eu tô muito fodido nessa corrida. Vamos conversar aí, vai galera. É o que sobrou. É o cavalo banco, né? O... Sinks. É o cavalo do interesse, hein? Não, o Sinks tá pior do que eu, por incrível que pareça. Eu errei o primeiro. Correio? Ah, os caras não deixam nem me concentrar aqui, ficar zoando. Ah, o Bruno na corrida do Mudinho, né? Pô, no Mudinho eu tô falando pra caralho aqui, pô. Tá falando o quê? Tá falando nada, ô... Eu tenho só interesse em ganhar a corrida. É, mano. É só interesse. É, mano. É só interesse. Ah, eu passei o checkpoint. Tomara que dê pra pegar daqui, véi. Mas é isso aí, tem que fazer as coisas sem dinheiro mesmo. Hoje em dia, mano. Você não pode falar nada. Ah, por dinheiro não. Por roupa, né, mano? Vamos por roupa, mano. Cada um se prostitui aí pelo que quiser, entendeu? Ah, mas eu não era um prostituto não, caralho. Cada cão que eu não passou a caceta, pô. Ah, porra, mano. Cavaco, e se a bisneta dela estiver assistindo o vídeo agora, véi? Manda um alô. Ah, que cê foda. Se eu não fosse casado, eu pegava. É, e por roupa. Não, manda um alô, pô. É, por roupa. Por roupinha. Eu acho que até a bisneta dela já morreu de velhice. Caralho, pô. Mas eu tô me sentindo muito pra velho agora. Eu peguei pesado agora mesmo. Foi foda. É, pegou pesado. Eu me senti... Tipo, idoso. Você teve o interesse em zoar agora, hein? É, eu tive o interesse. Isso aí não foi por roupa, não. Só pela sacanagem. Eu tô zoando agora, cavaco. Ah, cavaco. Agora segura, hein, véi? Você sentiu o faraó agora, né? É, mais ou menos isso aí mesmo. É, olha o Torrada que foi tirando os sentimentos aí, ó. Mas pelo menos... Eu sei como que é, cavaco. Caralho, o Six pega no pé do Torrada, né, mano? Torrada, amigão aí. Mas quem é o mais velho? Sou eu ou o Torraci? O pior que é você, hein, cavaco. Caralho, Torrada, você tá acabado mesmo, hein, velho. Tava com o best no seão. Quantos anos eu tenho, Torrada? Vixi. Pega a calculadora. Não, mas a barba quebra todo mundo, pô. Todo mundo pensa que eu já tenho mais de 30 também, pô. E eu tenho 25. Cara, eu sou mais velho que o 3K, velho. Vocês têm noção? É, aí já é o fim da picada, velho. É, cara. Aí já é. É um pé na cova já, né, ó. Ai, velho. Como que eu vou correr assim, velho? O 3K tá só o cumboco, né? Tá só a... O que que é 3K? O pirata? Não, mas vocês sabem que o pirata... É o pirata, é verdade. Como é que é o nome dele, né? Pirata. Ai, caralho. Isso aqui tá foda, velho. O 6K é muito arrombado. O que é, mano? O Cavaco tá zoando o pirata aí, velho. Os caras não descobriram, não sabiam o nome dele no evento da Ubisoft. E agora nem o 6K tá sabendo quem é também. É, é o pirata. É o pirata, né? É o pirata. É o pirata, né? Nossa, de break, de break lindo. Pô, tem caminhos alternativos aqui, né? Que vergonha, hein? Que vergonha, hein? Que vergonha, hein? Passei ainda mais alguém aí. Quem que é? Que lástima. Porrada. O Dinata tá só na corrida do mudinho. Ah, mas porrada tudo bem. Nossa, o Dinata tá aí? Porrada não enxerga, pô. Ah, o Dinata tá na corrida. O Dinata tá no mudinho também. Caralho. Ai, caralho. Esse 5K não vale nada, velho. Ai, o Dinata tá de adder, veado. Cadê o Papa Múmia? Você tá em que posição aí, Cavaco? Caralho. Papa Múmia. Papa Múmia. É mesmo, né? Acabou esse papo de Papa Anjo, né? Aquelas minas que pegavam os caras. Cavaco não quer saber das novinhas, não. Ah, é Papa Múmia mesmo. O papo dele é a panela velha que faz comida boa. Nossa, Cleópatra. Tem uns bagulho treinado, filho. Olha os egípcia. Aposto que ele deu um rolezinho de noite nas pirâmides. O Cavaco tá atrás da experiência, né, Cavaco? Lógico, é. Bom, galera. Essa foi a corrida. Papo aí descontraído, como sempre, né? Muito bom, André. Passando pelos Sarkógrafos do Egito. Passando pelos Sarkógrafos do Egito. Sarkógrafos? Sarkógrafos? Que porra é essa? Que que é Sarkógrafos? Sarkógrafos do Egito. Que porra é essa? Que que é Sarkógrafos? Cala a boca, Torrado. Tá drogado, velho. Não seria um Sarkófago? É Sarkógrafo? Sarkógrafo. 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 Onde sua tia dorme? Não é Sarkógrafo, não. Bom, gente. Chega. Chega, chega. Sarkógrafo. Sarkógrafo, não. Sarkógrafo. Mano, eu vou ter um treco aqui na moral. Ele quer ver lá, ele quer discutir ainda. Vai, vai, fala Torrado. Fala. Vai. Não vou parar o vídeo ainda. Galera, todo mundo a hashtag Sarkógrafo. 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 Não falei Sarkógrafo não, cara. Fala. Que 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 você falou, Torrado? Que 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 você falou? Como é que é o nome? Vamos bichar aqui, mano. Fala. Como é que é o nome? Sarkógrafo. Pior ainda. Sarkógrafo. Não é isso? Ai, velho, morreu. Tacófago, animal Tacófago Mano, para, eu vou ter problema Não consegue, né? Não consegue, né? Mas o que é que ele tinha falado? Chega, chega Eu vou parar de gravar Daqui a pouco eu já nem sei qual é a palavra certa